Senhoras e senhores, voltamos aí para a transmissão desse super jogo Enquadra aí, Dudel Store joga de preto E a equipe de rosa e branca, a equipe do CHP Mil Grau Está em jogo a bola, Eric Já pressiona ali a equipe do CHP Mil Grau Está aí um novo reforço da equipe Vem a batida do Silvanê, o primeiro ataque do Dudel Quem está ali na marcação é o Marquinhos Já eu te respondo aí, Thiago, só um momentinho Esse Marquinhos é lá da equipe da Nadir, lá de Cacoal, hein, Jardim? É, grande jogador Marquinhos, hein? Olha a cobrança, buscava ali o Silvanê, já chegava no meio O Patrick O Jardim chegou ali O Jardim chegou ali na marcação e curtou bem ali O Miguel tentava a bola no Patrick, dois jogadores novos aí na equipe Na verdade o Miguel já tinha vindo já nos últimos dois jogos, né? O Patrick aí é novidade na equipe de Colorado Exatamente Patrick Movimentou ali atrás, entregou a bola Roda a bola a equipe do DEL Patrick, tenta ali o X1 com o Mancha O Mancha é marcador nato, né? Fica complicado, né, Eric? É, o Mancha tem qualidade ali na marcação, hein? Você acompanha as emoções de CHP Mil Grau O atirão não vê a devolução Defende o goleirão Diogo As duas equipes nitidamente começam aí se estudando, né? Um jogo recheado de polêmicas Mas está aí, estão em quadro as duas equipes E a situação é o seguinte, galera Esse jogo aí Olha, quase, quase o mãozinho abro pra cá A situação é a seguinte Pode classificar os dois Os dois deixando de classificar aí Um empate, por exemplo, classifica os dois, né, Eric? É isso aí Uma vitória Opa A bola ia escapando por ali, hein, Eric? É o Herbal que está no gol, Eric? É o Herbal É... Se o DUDEL ganhar, elimina a equipe de CHP Mil Grau Se o CHP Mil Grau ganhar por mais de cinco gols Elimina a equipe... De Colorado De Colorado De Colorado e o empate classifica as duas É isso aí A equipe do Preço Leve que está viva aí na competição Torce por uma vitória da DUDEL Ou por uma derrota da DUDEL por mais de cinco gols Beleza, amigo? O Thiago Henrique fez a pergunta aí pra nós no chat Se Thiago Henrique, eu acho que é o Thiaguinho, hein? DJ, Thiaguinho Thiaguinho, DJ? Vem a fera, Jarzinho, puxa pro meio Vem a marcação ali do Patrick Essa garotada que está em quadra aí pra equipe do DUDEL História Joga junto desde criança, né, Eric? Desde a base Desde a base Já vieram aqui em Chupinguai Já jogaram aqui Categoria de base Sub-15 Eu acho que até sub-13 Esses meninos já vieram ali Olha o Tyson Jarzinho muito rápido A bola ia ficando ali no meio O Marquinho se bota o pé na bola Faz o gol A galera vai chegando pra live aí Acompanhando esse jogão Não esqueça de dar o like na nossa transmissão É só clicar no joinha A equipe de Colorado vem com a proposta hoje de Marcar a linha baixa ali, né? Tentando jogar ali no contra-golpe Já a equipe do Mil Grau Tá em cima desde o início do jogo É forte a equipe do Mil Grau Só os salãozeiros aí enquadram, hein, Eric? Muita qualidade aí na equipe do Mil Grau Olha o Jarzinho Aí ele é perigoso O mãozinho escapuliu um pouquinho E a bola veio o passo do Jarzinho Direto pra fora, Eric Cobrança feita Errada Sobrou pro Jarzinho Na batida Escorregou o Patrick Fez o corte Experiente Mancha Pede calma pro time Entregou a bola pro Jarzinho É o motorzinho do time Jarzinho, puxa Pra lá e pra cá Difícil marcar esse homem, Eric Muito rápido, né? Tem um drible ali muito curto Acaba complicando ali a defesa O outro que é rápido é esse aí, Jardel O mãozinho O mãozinho também Mancha Puxou pra batida Acompanhou ali o goleiro Diego A bola foi direto pela linha de fundo De fundo Patrick Tentava lá no fundo Lá na frente Vai levando o Jarzinho Vem pra batida Jarzinho Desvio no meio do caminho Joga melhor A equipe do CHP Mil Graus, hein, Eric? Joga em cima Marcação, pressão Martelando toda hora ali O gol Do goleirão Diego E já vem o Jarzinho O Jarzinho entregou ali a bola Para o Mancha Lembrando aí, Eric Tamo com oscilação no sinal aí Voltou Voltou tudo certo Tamo com uma pequena oscilação no sinal aí Pessoal Tamo buscando resolver Pra vocês aqui Voltamos Voltou Voltou a imagem Tamo pro jogo, pessoal Olha o Mancha Batida Caiu ali o goleiro E fez um milagre Em forma de defesa Belo chute do Mancha Se a HP Mil Graus Melhor no jogo Pressiona A equipe do Dudel Coloca a equipe do Dudel Nas cornas Por enquanto É um jogo de ataque Contra a defesa Né, Jardel? Jair Na marcação ali O Silvanê E Jair O passe Debaixo da trave Perdeu Jardel Na verdade Ele não perdeu o gol Ele tirou o gol Do Malzinha Olha só Tá com crédito aí Negativo, hein? Tyson Escapoliu Acabou que o Silvanê Tirou a bola Do próprio companheiro Jairzinho Cobrou rápido ali Diz o Ney Que cobrou De forma irregular Eric Acredito eu Que o Arthur Acertou aí Nesse lance, hein? São quase Oito minutos jogados Zero a zero Pra cá Mas o jogo é bom Jairzinho Agora falta Falta bem marcado ali Pelo Arthur Ney Falta do Tyson Ou em cima ali Do Jarzinho Falta do Tyson Ali em cima Do Jarzinho É bola Pra equipe De CHP Mil Grau Mão na cintura Ali O Mancha Toma a distância Pega bem aí A quadra é pequena A distância não é tão longa Vem o Mancha Pede pra esperar A autorização do árbitro aí A torcida silenciosa No estádio O jogo vale muito Vem pra batida Mancha Entregou a bola Aqui pro Jarzinho Quase dez minutos Rodado Jarzinho na batida Fica ali na barreira Marca muito bem A equipe De Colorado Tango por ali Às vezes muda ali Pra marcação Quadrante E tá dificultando Muito ali O ataque Da equipe Do Mil Grau E o Arthur Ney Marca mais uma reversão E agora Teve um pedido De tempo ali É para a equipe Do Del Story Que a posse de bola É do Del Story O Mancha Foi lá perguntar Agora Acho que Qual é a O que que tá Cobrando ali Érico Em relação A lateral As equipes Conversam Agora Hidratam Tomam Águinha A câmera Tá focada Na equipe Do Del Story Até esse momento Tá passando As duas equipes Para o mata-mata A galera Tá participando No chat Aqui Tiago Henrique Tá falando A história Dele aqui O Tiaguinha No gol Aqui em Espingoa Eu sei que eu fiz Um gol No Tiaguinho Antológico Inesquecível Hein Tiaguinho Bons tempos Meu amigo Tiaguinho Tyson Tentava Por ali Quase se complicou Jarzinha Ligeira Esperto Vem o Para poder acabar tomando gol É, lembrando que no bolãozinho lá do grupo da Resenha Só tinha o placar elástico, hein? 4x3, 5x5 7x3 A maioria dos placares dava uma vitória aí para o CHP Mil Grau Bora Jairzinho, trabalha ali, puxa sempre para o meio Jairzinho E sempre parando no bloqueio, hein, Eric? Falta a marcada ali do Marquinhos Ô, Eric, o Arigol está no banco, veio o atleta Arigol A expectativa em torno desse atleta Jordão Arigol não veio para o jogo A Bruna, Bruna está acompanhando a gente lá da 52, Eric Rapaz, que... Em novo plano Que pancada ali do Thais, hein? Obrigado, Bruna, pela sua audiência aqui, acompanhando a gente Olha o Mancha, o capitão Mancha, né? Jairzinho, no X1 ele é bom, entregou o Jairzinho, a batida! Ficou na trava essa bola, Thais, é o contra-ataque, quem sabe agora? Bateu, defendeu o Herbal! Defesaça ali do Herbal na finalização ali do Silvanei, e agora falta É, falta agora mais duro ali, vai levar cartão Thais, o Eric No jogo aí, deixou bem a proposta das duas equipes, bem claro agora, né? É 100% contra-ataque a equipe do Dudel e 100% pressão aí da equipe... Do Mil Grau Do Mil Grau Ficou claro pra gente as posturas das duas equipes... Em quadra... É isso aí, Gerdão, e já é o segundo gol ali, que o atleta 33 ali perde, hein? Do lado da trava ali era só ter colocado o pé... E agora o contra-ataque Contra-ataque E a falta está marcada ali no miolo central Não titubeou ali o árbitro Credinei, bem marcada a falta, Eric? Bem marcada a falta, e na minha opinião essa falta aí era pra cartão, hein? Se o Thaisson avança aí, ia ser dois contra um, ele o Pitica contra o Fixo, lá o Mancha Daqui a pouquinho tem Corumbiara e qualquer um vem na guarda E agora tem uma boa oportunidade ali, a equipe do Dudel Na batida Silvanei, dois na barreira Bateu, rolou pro Patrick, emendou direto, tentava por ali o Thaisson Reclama bastante o Jairzinho Bola no Pitica, chega ali o Silvanei, tenta o chute Entregou a bola ali Quem está por ali é o Mãozinha, né, Eric? Mãozinha Lá no final da quadra estava ali o Marquinho Pro Mãozinho, chute Houve desvio A árbitra está dando desvio aí do goleiro, Eric Eu também, daqui de onde que eu estou, eu acho que desviou, hein, Jardel? Vem pra cobrança Mãozinha Bola aqui no Mancha Mancha na batida, fica ali na contenção ali do Silvanei Toque de bola aqui pro Mancha Devolve o Mãozinha Mãozinha tenta a batida, roubou a bola Olha o Thaisson Não consegue puxar o contra-ataque Entregou a bola pro Patrick Patrick pro outro lado aqui pro Silvanei Silvanei vem pra batida Marquinhos, fica com ela Agora sim, vem o CHP Mil Grau Parece subir um pouco a marcação Agora a equipe do Del Store, hein, Eric? Já vai recompor de novo aqui a marcação Já recompôs a marcação Pitica tá em quadra Olha a batida do Mancha Olha o desvio Ficou viva por ali Defesa do goleirão, Diego Defesaça, hein Isso é verdadeiramente um gol O jogo melhora Pitica pressionado pelo Jarzinho Quase, quase deu certo No finalzinho do pique ali Deu um escorregadinho pro Patrick Mas tudo certo com ele Obrigado a você que tá chegando a nossa live agora Alô, David Alô, Gabriel dos Santos Vai comentando aí, pessoal Quem comenta concorre A prêmios O goleirão, Diego, tá bem no vogue, hein, Jardel Muito bem o goleirão, Diego, hein Quem concorre aí Quem comenta aí Tá concorrendo, pessoal A um A um kit tereré Lá da Top Guys Nós vamos sortear Agorinha no intervalo do jogo aqui Então você que tá na live Comenta aí E vai concorrer Jarzinho puxou pro meio Entregou Mãozinha Trabalha muito bem a bola A equipe de CHP Mil Grau É que a equipe Do Dudel É especialista na marcação, galera Chega ali o Pitica e afasta Pitica que tá com torcida aí Do nosso amigo Professor Fih lá de Cacual Tá acompanhando a live Será que tem gol do Pit hoje? Será que tem gol do Pit? Entregou a bola aqui pro Jarzinho Pra você que tá na live aí Tá escurecendo Tá chegando a hora de pedir Aquela pizza aí Da Soma Vila Delivery Soma Vila Mas se você preferir Um espetinho O point da cidade É espetinho do seu Chico Nossa amiga Homero E toda a equipe aí Do espetinho do seu Chico Aquele abraço Danilo Logueira Tá na torcida CHP Mil Grau Rafael Dotti Tá na torcida também Na verdade o Tá torcendo pro Dudel Store Jarzinho A puxada A batida Sai pela linha de fundo O Adenilson Garcia Comentou aqui É o Pitoco, Eric Diego é monstro É o goleiro do Dudel Store Roubou a bola Marquinhos Vem pra batida Travado na hora certa E agora Olha o Dudel Chegando Bateu na trave Desceu o contra-ataque Do Paulinho Muita sede ao pote, né Que estufou a trave Cara a cara ali com o goleiro Pitica do lado Ele ameaçou que ia tocar no Pitica O marcador foi lá do outro lado Se ele carrega mais um pouco Faria o gol sozinho ali Contra o Herbal Olha o Jarzinho Olha a batida Bloque Isso aqui é quase um jogo de voo, né Eric Altos bloqueios O jogo é bom Deu uma melhorada significativa A bola ficou ali com o Pitica Bobeou Bateu a carteira Ih, rapaz Jarzinho Belo drive, né Entregou ali Foi na saudade ali o Patrick, hein Patrick ficou na saudade Deu uma abertura zero praticamente ali O Patrick, hein E não conseguiu ficar com a bola A Ketlin Dias Tá na torcida Pelo CHP Mil Grau Lá de Corumbiara Um abraço Ketlin O que a arbitragem tá marcando aí? Ketlin Dias Arbitragem tá marcando o que aí, Eric? Alguém tá reclamando A torcida acha que é do CHP Mil Grau Rapaz, eu também Particularmente que não consegui entender, hein Finalzinho no primeiro tempo, hein, Eric? Pelo nosso cronômetro aqui Já encerramos o tempo regulamentar Mas nosso cronômetro não é o tempo real, hein Da partida Digamos que é aproximado Jardel, ele marcou uma falta ali Acredito eu que o Jarzinho pisou na bola E manteve a bola parada ali por 4 segundos Talvez seja isso que aconteceu E vem pra batida aí, hein Silvaninho na bola Aí vem chumbo grosso Silvaninho e bateu A bola pegou ali Na trave pelo lado de fora, hein, Eric? É, quase surpreendeu aí o goleirão herbal, hein? E a galera da Dodel entrou, hein, Eric? Já trocou o jogador E a marcação continua a mesma, hein? Jarzinho Tem um bom chute Já fez um golaço na competição Agora a bola passou Mas ficou lá no Na segunda linha ali Com o Patrick Mãozinha Habilidoso Entregou a bola pro Jarzinho Outro habilidoso Mancha Mancha é o cara que comanda Essa locomotiva aí CHP mil graus, né, Eric? Experiente jogador Mancha Ei, meu goleiro Foi repou ali A galera não tá acostumado Opa, rapaz Ele saiu fora da área ali, Jardel Saiu fora da área, hein Nós já tivemos Dois ou três Duas ou três Situações Dessa aí Na partida, né Nas partidas de hoje desse dia 24 e um lance desse aí pode definir o jogo pode sair um golzinho Jardel e a mesária está marcando lá que o jogo já tinha acabado e acabaram o jogo o primeiro tempo e agora rapaziada, esse HP Mil Grau vai ficar na bronca e com razão com razão ô Eric, eu confesso pra você que não vi isso aí ainda então no caso a mesária deveria ter apitado quando acabou o jogo, deixou rodar não sei se esqueceu ou o que aconteceu por ali não, mas a arbitragem eu não me lembro de ter visto isso aí a galera da CHP Mil Grau eu fico indignado aí e com razão Eric, vamos dar a César que é de César, né aí sim bora galera a galera está cornetando já a arbitragem aqui sai na bronca ali você viu o Utsu falando ali o Mancha falou bastante ficou na bronca ali a rapaziada ali da equipe do Mil Grau a Thaís está por ali também faz parte da comissão daqui a pouquinho a gente volta pro segundo tempo pessoal só o tempo aqui para uma aguinha e a gente volta com o melhor do segundo tempo pra vocês vamos começar o segundo tempo por aqui por enquanto Eric ninguém movimentou o placar zero a zero expectativa que o segundo tempo seja ainda melhor que o primeiro Jairzinho a bola ficou ali no próprio companheiro Marquinhos devolveu pro goleiro sempre perigosa jogada jogou a bola lá na frente trabalha a bola aí a equipe a equipe de rosa e branca a equipe do CHP Mil Grau Eric por enquanto o placar classifica todo mundo vai ficando com a primeira colocação do grupo boa equipe do Del né Eric é isso aí se permanecer esse resultado aí do Del passa em primeiro CHP Mil Grau em segundo é a vitória é importante pra CHP Mil Grau pra ficar em primeiro e escapar aí dos adversários que ficaram em primeiro no outro grupo Jairzinho a batida Diego com os pés faz a defesa que defesaça hein Jardão muito rápido ali o Diego é fazendo valer aí o que falou o nosso glorioso Pitoco que tá na transmissão aqui que o Diego é monstro Jairzinho vem pro chute esse ia levar perigo hein Eric Diego de novo Jairzinho aí é é muito bom jogador grande contratação do CHP Mil Grau CHP Mil Grau que teve aí uma lá vem vem chegando CHP Mil Grau tão pertinho ali né Eric a equipe marca ali sangue frio essa marcação da equipe da Dudel os atletas chega aí na última parte aí da da zona de ataque na última linha famosa na última linha na última linha ali né Eric e eles mantém posicionado olha lá de novo a marcação praticamente ali na pontilhada do handball cara e a marcação mantém toda a calma aí é qualidade demais equipe da Dudel na marcação veio a bola ali já repôs o goleirão buscava o Patrick que fugia ali em velocidade mancha vem conduzindo o CHP Mil Grau pro ataque a vitória vale muito vale também a primeira classificação no grupo e você foge dos adversários que ficaram em primeiro né Eric você foge aí do RB Vilhena você foge aí do Marreco né Eric é isso aí qual o outro time que passou em primeiro aí Eric ih bobeou ali RB Vilhena Marreco Vila Real ainda não for definido ainda vai depender do jogo do Bela Vista hoje é você escapa de um Vila Real você escapa de um Bela Vista tem tudo isso aí Eric tem tudo isso aí em jogo trabalha a bola ali o Dudel não consegue não consegue criar jogadas a equipe do Dudel se defende bem se não é no contra-ataque não consegue criar jogadas tem uma certa dificuldade que eu tava voltando a voltando a falar o que eu estava comentando Eric a CHP Mil Grau olha a batida ali Jairzinho fez o passe sentiu por ali o goleirão Diego ô Eric vamos comentar agora temos tempo para comentar a importância da equipe da CHP Mil Grau para o campeonato eles reforçaram bastante trouxeram mancha trouxeram mãozinha trouxeram mãozinha tem outros atletas que não vieram hoje né Eric trouxeram o Herbal o goleiro é uma equipe e o Jairzinho lá do Mato Grosso é uma equipe 100% de fora nesse momento na quadra aí e eles fizeram com que as outras equipes também fossem obrigadas a reforçar então se o campeonato tá nesse nível aí muito se deve a equipe do CHP Mil Grau que é uma das grandes favoritas ao título mas tem que passar hoje né passar hoje pelo menos empatar se perder dá adeus a competição muita gente acreditando que vence aí a equipe do CHP Mil Grau foi esse o resultado aí das enquetes dos bolões que foram feitos durante a semana por enquanto ninguém tá ganhando o bolão ninguém jogou 0x0 vem pra batida desentenderam ali o goleiro aí agora um vai ajudar o outro tudo certo aí sim mãozinha né Eric é um cara top top de linha né Eric mãozinha jogador aí do do Mil Grau do Mil Grau aí um cara top de linha gente fina mesmo bola nele aqui entregou ali no no meio pro Mancha se der espaço ele vai soltar um canudo dali hein Jarzinho tá mais tímido no segundo tempo não tentou ali nem um chute aí do Jarzinho entrega a bola pro Mancha Mancha pro Mãozinho a tabelinha no pivô faz o pivô bem aí o Marquinhos hein a marcação é bem baixa ali é na última linha última faixa da quadra ali tem que ter sangue frio hein e tem que estar treinado pra marcar assim é um duelo aí de estratégia de jogo né Eric é uma verdadeira batalha ali dentro de quadro né é uma batalha de estrategistas a equipe do Mil Grau martelando 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 e a equipe do do Del marcando ali muito bem vem ali o Jarzinho grande craque de bola Jarzinho Jarzinho que fez um golaço uma chapada aí na no último jogo que faz dia que o CHP Mil Grau jogou né olha a batida Jarzinho ele é o perigo em forma de jogador Jardel que defesaça espetacular do goleiro Diego hein de mão trocada ali no contrapé é se nós tivesse um prêmio pro destaque da partida podia entregar pro goleirão aí do Dudel tá melhor que qualquer jogador em quadra olha ele de novo é atleta do Mato Grosso Jarzinho olha o Mancha entregou aqui mãozinha CHP Mil Grau CHP Mil Grau também tem olha a passada olha a batida mais uma defesa ali do goleirão Diego que drible ali do Jair hein acho que a bola foi na trave né Eric não é escanteio é escanteio não defendeu ali o goleiro Diego o Eric e a equipe do CHP Mil Grau entende também que se forçar muito e levar um gol aí pode se complicar também que se é difícil fazer um imagina dois Eric imagina depois sentar o empate né é porque aí vem a parte aí vem o psicológico né Eric que pesa muito cara com certeza então tem que tomar esse cuidado aí o CHP Mil Grau aí que tá classificando forçar muito pode levar um contra-ataque aí e se perder dá adeus à equipe dá adeus ao ao campeonato quem entrou agora foi o Diegão Eric faz o pivô bem o Diegão ali hein verdade muda a estratégia aí o CHP Mil Grau Diegão pede falta Patrick agora o Diegão fez a falta hein na primeira ainda se livrou da marcação da arbitragem não foi algo tão claro assim mas na segunda não teve jeito o árbitro Ney sinalizou ali que foi duas faltas deu a vantagem né na primeira e a mesara marcou lá na mesa duas faltas em sequência ali e agora tem a oportunidade ali o Silva Ney nesse caso aí chama-se a falta passiva Eric nesse caso aí ou não enquadra nessa situação na verdade ali foi vantagem mesmo né vem pra batida Silvanen e barreira tá feita cê sabe né gente se mexer é perigo Silvanen a batida Erbal não foi defesa do goleiro não Eric defesaça do Erbal porém no rebote ali né acabou batendo ali no Tyson é é o Erbal mostrando pra que veio hein Jarzin parece que o time do CHP Mil Grau procura trazer a equipe do do Dudel pro seu campo Diego pisou ali e agora o árbitro Cleidney marca um escanteio ali eu gostaria de saber como ele viu que essa bola saiu Eric Jardel por isso que os caras reclamam aqui em alguns momentos como ele viu entendeu ele pode até olha a bola ali no meio mãozinha ele pode até deduzir que essa bola saiu agora vê meu amigo o corpo do jogador tava todo na frente ali né o corpo do jogador o outro jogador que tava atrás do goleiro tem a trave depois daquela de anular aquela falta ali pro CHP Mil Grau Eric o que vier aí é lucro tá a torcida CHP Mil Grau ficou na bronca com toda razão com certeza o David tá falando aqui é 2x0 para o CHP Mil Grau nos minutos finais se a arbitrage deixa esse é o Vieirinha não é o David David tá acompanhando aqui Carvalho pisa na bola Silvanei puxou pro meio deixar o Silvanei acreditar no lance Eric e mais uma boa defesa do Herbal destaque também agora para o goleirão Herbal bela contratação ali a Thais Alana gesticula bastante ali vem o Dudel parece que o Diego já vai sair para a entrada do Marquinhos o jogo é mais difícil do que o pessoal tava esperando para os dois lados o Danilo comentou o Diego vai fazer o gol da vitória o Diego acabou de sair Eric mas pode voltar tem muito tempo ainda quem sabe olha o Jarzim contra 2 marcação em curto ali é bola para o CHP Mil Grau começa ali atrás com o Mancha oito minutos jogados mãozinha Mancha 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 a bola sobrou ali com o Silvanei vem conduzindo o Dudel para o contra-ataque já posicionou bem ali a equipe do Mil Grau a bola desviada a bola na trave beija a trave ali bobeou ali o Jarzim hein aí não Jarzim mesmo com toda habilidade que tem quase que o Tyson conseguiu roubar a bola aqui e fazer o gol é perigoso a opção feita pelo Jarzim vem o Dudel vem o Tyson levou para o fundo Tyson Herbal bela defesa do goleiro do CHP Mil Grau Herbal Jardel vou ficar perigoso ali para a equipe do Mil Grau nesse momento cresce na partida o Mil Grau cresce na partida do Dudel o Mil Grau está nas cordas agora hein e pediu um tempo por ali a equipe de Colorado parece um pouco cansado os atletas aí de de Colorado é de Chupinguai aqui os atletas da equipe Mil Grau hein Heric é os atletas lá da equipe de Colorado também estão cansados né porque você cansa mais marcando do que atacando exatamente o jogo é muito intenso é da 0 a 0 no placar para o Luzivaldo Eric ô Lulu um abraço Lulu para o Luzivaldo o jogo está morno Eric é Luzivaldo as equipes estão se respeitando muito ninguém quer arriscar um jogo muito tático né ninguém quer arriscar perder a bola é do do Del ali na cobrança hein já posicionado ali o Silvani o Herbal fez mais uma boa defesa Tyson fez o a cobrança devolveu a bola ali para o Patrick ali o Silvani Jordão mudou a estratégia aqui a equipe de Colorado vai marcar pressão agora Pitica já sinalizou lá do banco em cima em cima em cima mãozinha boa jogada tentou o chute mãozinha a bola foi direto para fora e o Pitica como eu vinha falando sinalizou lá do banco lá em cima em cima em cima mandou a equipe de Colorado marcar em cima olha a chegada olha a batida irmão um milagre em forma de defesa do goleirão do CHP Milgrão uma defesa muito rápida ali do goleirão Herbal no cantinho ali hein se a bola vai um pouco mais forte teria feito o gol olha a chance Patrick errou de baixo do gol Patrick errou Eric para desespero da torcida do preço leve que está torcendo aí pela vitória da equipe da Dudel nesse momento tem que torcer pela Dudel né Eric é isso aí tivemos um corte aí no sinal já voltou já voltou tem muito jogo ainda Eric tem um um quarto de jogo ainda nesse um quarto oi pessoal está secando a quadra ali agradecer a galera que está em peso na live acompanhando esse jogão de bola lembrando lembrando vocês que no final desse jogo aqui nós temos o sorteio de um kit tereré comenta aí galera comenta aí que todos que comentar está no sorteio comente quantas vezes você quiser já já o Felipão vai fazer o sorteio para a gente quanto mais comentar né Jardel mais chance lembrando que quem ganhar tem dois minutos para falar que está acompanhando a live para ficar com o brinde bola no Jarzinho se HP Milgrau precisa da sua estrela Jarzinho Jarzinho fez o passe entregou para o Mancha Mancha fica ali no talento rabiscando na frente ali do Patrick a partida ganha em contornos aí e agora cava uma falta ali o Mancha nada foi na dele a árbitra experiente o Mancha hein Eric Jardel não foi nada mais que experiente o Mancha cavou se a árbitra foi malandro ali o Mancha né a árbitra foi na dele se a árbitra marcou foi mesmo se não foi está marcada a falta para o CHP Milgrau quem sabe agora o gol será que se ficar atrás no placar a Dodel vem com o goleiro linha Eric ah Jardel acredito que venha com o goleiro linha é uma espada de dois gumes esse jogo o ginásio está em tensão total Jairzinho para a batida bola desviada olha o gol é dele Jairzinho balança o placar é fez um gol ali numa falha da barreira Silva Neyerbal fica com ela e comemorou estilo Hallad ali o Jardim e vem para o goleiro linha ali a equipe de Colorado vem de goleiro linha Colorado Eric Patrick já foi no banco já vixou a camisa e já vem para o jogo a bola ficou ali com o Silvani fica aqui atrás com o Pitica vai tentar de bico ali o Pitica a bola subiu muito 1 a 0 para o CHP Mil Graus saiu o 0 do placar Jairzinho parece mais tranquilo agora sai aquele peso né Eric se eu levar um gol e aí vamos voltar Eric a discussão aí numa falta duvidosa o pessoal no chat aqui está comentando Jardão na minha opinião ali eu não tive dúvida nenhuma que não foi falta é quem acha que foi falta comenta aí quem acha que não foi comenta também a equipe do Mil Graus não tem nada a ver com isso né foi lá cobrou bem a falta e fez o gol é o atleta ali mancha o atleta mancha né Eric e vem de goleiro linha acabou a falta e a arbitragem marcou temos agora aí goleiro linha pelo lado aí do CHP Mil Graus hein pelo lado aí da Dudel pelo lado da Dudel restando aí alguns minutos de jogo pode funcionar muito bem também pode não funcionar funcionar esse placar casifica as duas equipes Silvanei tentou o chute Jarzinho ficou com a bola jogo tá parado por ali o Jarzinho parece que machucou Eric pela minha visão aqui Jardel fica ali reclamando de dores Patrick foi dividir a bola ali e acabou pegando ali no tornozelo dele seria falta Eric então hein a sua visão hein acredito que foi falta sim aqui do Patrick no Jarzinho é e a equipe do Bela Vista já chega aqui no ginásio hein é mandar um abraço pra toda a torcida aí de Pimenta Bueno que daqui a pouquinho vai invadir a live em outro jogo decisivo né Eric Pimenta com Bela Vista e o Maestro de Futsal bobeou ali quem sabe a chance olha a chance olha o gol tá na rede é gol do CHP Mil Grau Eric é como eu tava falando pode funcionar ou pode não funcionar não funcionou 2x0 CHP Mil Grau vai se classificando com essa vitória uma coisa nós temos que dizer né Eric corajoso aí o CHP Mil Grau manteve-se aí no jogo inteiro pressionando olha o Jarzinho a equipe do Dudel voltou agora com o seu goleiro já voltou com o goleiro Linha não deu tempo nem narrar aqui que ele tinha voltado com o goleiro método tradicional olha a chegada olha a batida do Herbal grande destaque do jogo essa parede chamada Herbal que defesa do Herbal entregou meio desplicente ali a bola olha a chegada da batida Diego outro personagem do jogo outro personagem do jogo o pessoal estava comentando na live aí que era o jogo dos goleiros é verdade é verdade minutos finais por aqui vence o jogo a equipe do CHB pegou a bola olha a batida olha o gol gol tá na rede Eric balança balança quem bateu por ali Eric foi o Miguel Miguel é o nome da fera sem chance agora para o goleirão Herbal 2x1 no placar finalzinho de jogo tivemos as paradas técnicas a situação ali com o Jarzinho acho que nosso placar deve estar com um delayzinho do tempo aí mas o jogo já está no finalzinho Jarzinho experiente Jarzinho e acaba o jogo fim de papo por aqui vence o jogo o CHB mil grau dois a um merecida vitória Eric Jardel merecida vitória apesar da equipe do Dudel também ter tido várias oportunidades para poder fazer o gol porém muito bem no jogo goleirão e é isso aí a equipe do Mil Grau passa em primeiro e a equipe do Dudel passa em segundo as duas equipes classificadas para a próxima fase não saia daí pessoal daqui a pouco tem mais um jogão para vocês obrigado pela sua presença é isso aí e lembrando que hoje é o sorteio aí da próxima fase do campeonato ao vivo e aí e aí e aí e aí